As urnas eleitorais, para que o pessoal possa estar votando. Pronto, então, Erivelto, nós tivemos inicialmente a preocupação de tentar trazer para o município uma quantidade de urnas, né? Então, a gente teve esse cuidado e logo depois que a gente conseguiu um quantitativo de urnas, nós tivemos a preocupação também de colocar nos locais em que há candidatos habilitados, né? Então, na localidade em que tem candidatos a conselheiro tutelar, vai ter uma urna. Então, nós vamos ter na Agrovila 2, na Agrovila 3, na Agrovila 5, na Agrovila 8, na Agrovila 9, na sede nós teremos 4 sessões, 4 urnas, na Agrovila 10, na Agrovila 11, na Agrovila 12, 14, 20 e 21. Então, todas essas localidades, e aí tem lá a relação de escolas onde serão colocadas essas urnas. Então, nessas localidades, qualquer cidadão pode ir, se ele preencheu, se ele está apto a votar, ele pode procurar essas comunidades, essas Agrovilas e votar no seu candidato. Teremos mais ou menos quantas salas em cada escola ou será apenas uma sala? Olha, veja bem, como a gente conseguiu 14 urnas, né? Então, a gente distribuiu em 11 Agrovilas, né? E em cada Agrovila, uma urna só, então uma sala somente. Então, tem que ter esse cuidado. Olha, de chegar mais cedo, de procurar o local, ver se seu nome está na lista, porque nós vamos ter um caderno com o nome dos eleitores, né? Aptos a votar. Então, todas, somente na Agrovila 9, que nós teremos 4 urnas. Então, serão 4 salas que vão receber esses eleitores. Aqui na sede do município, especificamente, serão as 4 escolas ou serão apenas uma escola? Somente uma escola, por conta da logística ser bem mais centralizada. Nós optamos em colocar na Castro Alves. Então, no Castro Alves, na escola Castro Alves, vão ter 4 urnas, né? Então, 4 sessões, as pessoas vão ter mais espaço para poder votar, né? Porque nas outras localidades, a gente não conseguiu mais de uma urna. E na sede, nós optamos em colocar um quantitativo maior, um número maior de eleitores. Sim, perfeito. Sim, perfeito.